Olá, você que pediu uma viagem, pode entrar, prazer. Eu sou o motorista Felipe, eu que vou te conduzir até o seu destino. Só estou confirmando aqui no aplicativo o endereço e o seu nome. É esse mesmo? É esse endereço? Pode entrar, vamos lá? Deixa eu pôr aqui o meu GPS. Deixa eu pôr o meu GPS pra gente já se localizar. Tudo bem? Se você quer ter umas balinhas, pode abrir o vidro, nós temos o ar-condicionado. E vamos lá, estou localizando. Pra podermos entrar em rotas. Vamos lá, então. Vamos lá. Durante a viagem, pode relaxar. Não tem problema. Pode ficar. Sim, pode, pode. Pode abaixar o vidro, não tem problema. Estou te olhando pelo espelho. Pra gente conversar, não posso desviar. Em direção, não se focar. A minha visão, vamos lá. E você sempre viaja, preenche o local. É um local bem distante, né? Entendi. Você tem parentes lá? Ai, que legal. Lá é bem, bem movimentada a cidade, né? O pessoal fala muito bem de lá, né? O pessoal fala bem sim de lá. Você vai com a família também. Que legal. É muito legal, né? É uma estrada bem, é uma estrada bem longa, né? Sim. Bem longa mesmo. Sim, faz tempo que eu trabalho de motorista. Faz um bom tempo já. Olha o cachorro ainda passando por ali. Essa avenida tem muitos animais que passam por aqui. Por isso nós temos que ir bem cautelosos. 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 É verdade. Tem algumas pedras por aqui. Você já fez alguma vez esse caminho? Ah, entendi. De olhos. Você nunca fez de táxi? Táxi. Não entendi. Mas que bom. Obrigado pela preferência. Nós chegaremos daqui a 20 minutos. Você estuda. Ai, que legal. Muito legal. Vocês é igual ao ano. Olha que bacana. Senão que você é bem esforçada. Eu estudei, sim. Eu fiz isso até o terceiro colegial. Chega uma hora que você não quer mais ir para a escola, né? Sim. Depois que termina é muito legal. Você fica com saudade. Ai, depois só bate saudade da escola. É bem legal a saudade que bate. Não, pode ficar tranquila. Eu sou uma pessoa muito de boa. Não sou nenhum maníaco. É que eu gosto de conversar com as pessoas que são meus passageiros. Mas me conta qual matéria que você mais gosta. Olha, essa matéria é bem difícil, né? Eu acredito. Vamos parar um pouquinho aqui. Preciso parar aqui. Nesse barinho. Nesse semelfero, eu vou parar um pouquinho, mas não tem problema. A gente já vai prosseguir, 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 prosseguir. A gente já vai prosseguir, 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 prosseguir. Olha, é bem legal que você gosta dessa matéria e você tem mais irmãos. Que legal. Muito legal. É bom ter irmãos, né? Sério? Você não se dá tão com eles? Entendi. Ah, mas isso é coisa de irmãos mesmo. Nossa, tá bem movimentada. A rua tá bem movimentada no dia de hoje. Estamos quase chegando ao destino. Está tudo bem. O ar condicionado tá tranquilo. Você aceita uma malinha? Pode pegar a deline aí. Fica à vontade. Quando nós terminarmos, eu peço pra que você avalie a minha nota, né? Nós precisamos de um feedback pra poder continuar trabalhando. Sim, eu gosto de trabalhar de motorista, eu gosto, eu gosto, eu gosto, tá bem divertido. Nós conhecemos várias pessoas diferentes, diferentes. Meus e eu os irmãos. Maravilhadores, meus passageiros. Maravilhadores que eu sempre pego pra levar pra algum lugar. Eles pegam o do sono. Sem dar um sono, né? Realmente, andar de carro dá um soninho. Soninho, soninho, soninho. Ainda mais quando a viagem é louca, né? Eu entendo Se você quiser dormir, pode ficar à vontade Nós estamos chegando já Mas dá pra tempo de você tirar o cochilinho Se você quiser eu posso pôr uma música Eu te aviso sem quando nós chegarmos, tudo bem? Vamos lá Estamos quase lá Vamos 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 lá